E aqui em Florianópolis, o Instituto Hope House está capacitando famílias que queiram acolher temporariamente crianças e adolescentes que estão separadas das suas famílias devido a ações judiciais. Esse serviço permite que a criança viva em um lar, com carinho, cuidado, até que esse processo na justiça seja resolvido. E o Instituto está precisando de mais voluntários. Então, vocês vão entender tudo agora na reportagem da Júlia Matos. Ser criança é isso aí. Poder brincar, criar e se divertir. Mais que isso, é ser protegida. É o caso dessa menina de seis anos, que vamos chamar de Laura. Ela foi acolhida por uma família que se disponibilizou a dar um lar temporário, enquanto os processos legais relacionados à guarda da menina são resolvidos. Esses processos levam um tempo, mas enquanto isso, ela está muito bem cuidada pela Ivana e pelo Rafael. No começo, eu fui lutante um pouquinho, né? Eu achei meio... uma responsabilidade muito grande e tomar conta de uma criança, né? Só que aos pouquinhos a gente foi conversando, conversando e tá bom. Então, vamos fazer esse desafio, né? Marcante, assim, foi no último dia que um casal de São Paulo, que já tinha bastante experiência com acolhimento, veio falar. Foi muito emocionante. Acho que naquele dia, a gente teve a certeza que... sobretudo o Rafa, né? Teve a certeza que a gente ia fazer aquilo. Eu queria ser eles. O casal foi capacitado. Isso significa que passaram por um processo de preparação, principalmente emocional, para abrir as portas de casa para uma criança que chegou com medos e traumas. Mas nesse quase um ano em que estão juntos, o casal conseguiu, aos poucos, fazer com que a Laura se sentisse protegida e entendesse o que é um verdadeiro lar. Ela veio de agressão, né? E no começo foi mais difícil, assim, em questão da parte masculina. A Ivana preparou ela para a minha chegada, que na época que ela chegou lá em casa eu não estava, né? Estava trabalhando fora e daí a Ivana preparou para quando eu chegasse, né? E foi bem, né? Ela recebeu bem e desde o primeiro dia, assim, foi bem legal. Ela retorna para casa, então, com menos um trauma. Menos um trauma. Nesse sentido, tenho certeza que hoje ela se sente protegida. O acolhimento, amor e carinho de um lar temporário é fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Mas aqui em Florianópolis isso é um pouco diferente. O número de crianças que esperam por um lar é maior do que o número de pessoas capacitadas e que se disponibilizam a participar do serviço, o que pode mudar com incentivo e conscientização. Todos que estão nos escutando, né? Abram seu coração, suas casas e podem entrar em contato com a gente para ter mais informações. No site da Prefeitura, na nossa rede social do Instituto, sempre tem falando desse serviço para que as pessoas que tenham interesse nos procurem. Na capital, 120 crianças estão em acolhimento institucional e familiar. E apenas nove famílias participam do serviço Família Acolhedora. O maior desafio para o Instituto, que desenvolve o serviço, é desmistificar a ideia de um lar temporário. As perguntas que as pessoas fazem é, mas eu vou me apaixonar, né? Eu não vou conseguir devolver depois. Que bom que se acontecer isso, eu digo. Que bom que você vai se apaixonar, que bom que você não vai conseguir devolver depois, né? Vai achar que não vai conseguir devolver depois. Isso quer dizer que o período em que esta criança ficou na sua casa fez muita diferença na vida dela. E as nossas casas em Florianópolis são maravilhosas, né? Mas a gente sabe que uma criança indo para um acolhimento institucional, ela vai dividir espaço com 20 crianças, né? E numa família acolhedora, não. Essa criança fica lá, a família acompanha ela 24 horas por dia. Então eu costumo dizer assim, aquele soninho que a gente acorda de madrugada, eu quero um pouquinho a caminho, o aconchego, o carinho e o cuidado, numa casa acontece. O casal está próximo de entregar Laura para a família biológica. E esse processo não é abrupto. Todos precisam de um tempo para se adaptar, principalmente a Laura. Para Ivana e Rafael, entregar a menina é sinal de dever cumprido. Ela agora tem uma família ainda maior e melhor que isso, com a certeza de que existem pessoas que a amam. O medo a gente sempre tem, para tudo a gente tem medo na vida, né? E o medo, ele tem que existir mesmo. Mas é possível. É claro que é mais fácil sensibilizar quem já entrou num abrigo, que sabe a necessidade. Quando a gente entra num abrigo, as crianças praticamente sobem em cima de ti. Não é porque você é uma pessoa legal, é porque aquela criança precisa de afeto. E dar afeto, dar amor para a criança, dar atenção da educação, é o que vai fazer com que as coisas mudem lá na frente, né?